Tá aí, essa é a evolução dos dois, faltam menos de dois minutos, se você é Tim Batista, aperta no like porque o Batista tá perdendo, se você é Tim Acriano também, lembrando que não são vocês quem escolherão o verdadeiro vencedor, vocês têm um voto, aqui ó, tem mais quatro votos, então quando a enquete encerrar, não acabou não, a gente vai começar a leitura dos votos, leitura dos votos, Maurício, explica novamente pra galera como é que vai ficar a leitura dos votos, pra todo mundo entender, quem ganhar na enquete já tem um voto, já tem um ponto garantido, só que são cinco pontos no final, ou seja, impossível dar empate, tá pessoal? Antes de falar aqui, eu tô falando com o Batista no WhatsApp, ele falou que às duas horas ele tem o descanso lá pra almoçar, e aí vai ser mais ou menos o tempo que a gente vai ligar pra ele, então, dependendo do resultado no final, a gente já vai ligar pra ele bem na hora, vai dar pra conversar tranquilo, porque agora já faltam 20 minutos pras quatro horas. Bom, pras duas horas. 20 pras duas, perdão. Aqui temos os nossos quatro árbitros. Pinduca, peguei uma foto dele com o cabelinho também, e o atleta profissional, opa, esqueci de mudar os nomes aqui, Gabriel Zancanelli. Pronto. Cada um vai ter um voto de 5 a 10, Renato. Tá, pra vocês entenderem, tá pessoal? Ganho de volume muscular, é quem cresceu mais. Proporção e simetria, quem construiu um desenho de físico mais bonito. Qualidade muscular, quem acumulou menos gordura. Ok? Renato, enquete encerrada. Enquete encerrada? Deu tempo do crono. Quem venceu? Ancioso, viu? Pode encerrar, Gu. 25 mil votos. Caramba, 25 mil votos, meus amigos. Vamos lá, filho, vamos lá. Quem venceu? E 55% Acriano. Aê, filho. Então, Acriano já tem um ponto. Boa. O voto popular foi do Acriano. Parabéns, Acriano. Obrigado. Se você ganhou o voto popular... Obrigado, galera. Obrigado, gente. E, infelizmente, eu tenho que dizer isso, o voto popular não é um voto técnico. As pessoas não têm, na maioria, não têm capacitação técnica para avaliar aqueles quesitos. Significa que você foi a pessoa que mais inspirou a galera no projeto. Talvez pela sua história de vida ou talvez pelo seu físico mesmo. Muitas pessoas têm um físico similar ao seu. Não tem, talvez, a genética ali do Batista. Na BGS encontrei uma garotada de 15 anos, assim que eles começaram a ver os vídeos do canal. E aí, Acriano, pô, bora ficar mostrando também. Aí, ó. Então, provavelmente, você deve ter inspirado mais. Então, parabéns, Acriano. Você já tem um ponto na frente. Bom, como a desenquete foi encerrada, Mauricião, agora eu pego esse envelope e peço para que você venha aqui, Mauricião. Eu estou abrindo aqui o lacre e estou carregando as súmulas. Vamos lá. Uma súmula. Duas súmulas. Três súmulas. Provavelmente tem alguma aqui dentro que eu esqueci. E quatro súmulas. Pronto. Estão aqui as quatro súmulas fechadas. Você quer ir lendo aí? Eu vou colocando na tela. Iladas. Então, está aqui, Mauricião. Envelope vazio. Vou mostrar que foi na tela. Envelope totalmente vazio. Perfeito. Nada. Uma súmula. Duas. Três. Quatro súmulas. Vamos começar a contagem já, Julião? Estou ansioso aqui, Renato. Quero saber logo, cara. Deixa eu abrir aqui a primeira. Primeiro árbitro, Mauricião. Professor Braulio Pinduca. O rei do pinduquismo. Profissão. Professor, treinador e árbitro profissional. Ganho de volume muscular. Ganho de volume muscular. Ganho de volume muscular. Batista. Nota 7. Acriano. Nota 7. Boa, filho! Boa, filho! Proporção e simetria. Eu estou nervoso, cara. É muito bom isso aqui, cara. É muito bom. É muito legal. 24 mil pessoas ao vivo. Batimento subindo, Renatão. Batimento subindo. Real, cara. Mauricião, liga para a Mari, nossa chefe. Pergunta se ela está assistindo. Eu quero que você ligue para ela aí. Liga para ela. Eu quero saber se ela está assistindo. A Mari voltou na feira. A Mari está na feira agora? Deixa eu ver se ela está. Ela deve estar na feira. Fala para a Mari. Fala, Mari, estamos aqui com 25 mil pessoas ao vivo acompanhando. Vou ligar para ela aqui. Proporção e simetria, Mauricião. Batista, nota 8. Acriano, nota 6. Ganho de força. Batista, nota 9. Acriano, nota 8. Está apertado. Está apertado. Está apertado. Qualidade muscular. Conforme professor Braulio Pinduca. Batista, nota 9. Acriano, nota 7. Total? 33 pontos para Batista e 28 para o Acriano. Então, um pontinho para o Batista. Um a um. Agora, Mauricião, volta, por favor, nas notas do professor. Eu vou pedir para o Júlio olhar aqui as notas. Para ver se eu não cometi nenhum engano. É a escola de samba mesmo, hein? É a escola de samba. Está perfeito, Renatão. Mostra aqui. Pode mostrar para a tela aí, Renato. Então, mostra para a tela o zoom ali. Dá para ver legal. Show. Tem até assinatura de cada um embaixo. Tem. Não. O negócio foi feito profissional, cara. Foi para fazer no site bem feito, Renato Pai. No site bem feito. Eu estou real nervoso. 25 mil pessoas ao vivo. Quantos likes, Mauricião? Deixa eu ver aqui. 26 já. Quase 15 mil likes. Ah, eu só vou continuar agotando quando der 20 mil likes. Se não, eu vou falar não. Aperta no like, porque enquanto não bater 20 mil likes, eu não vou chamar. E a próxima é Fabrício Pacholocchi. Treinador de atletas profissionais. E olha... Sabe o que eu posso adiantar? Os votos estão muito diferentes. Por isso que é legal ter várias votos. Nós tivemos agora um árbitro profissional que acabou de votar, que é o professor Braulio Pinduca. Ele é árbitro, só para vocês terem uma ideia, ele já arbitrou o Arnold Ohio. Caralho. Tá? O Arnold Ohio. E não foi uma vez só, não, que ele arbitrou o Arnold Ohio. Dá uma água para mim, Maurício. Eu também quero. Obrigado. Quero. Quero. O Arnold Ohio. Estou nervoso, Maurício. Estou nervoso. Você tem uma ideia. O professor Braulio Pinduca já foi presidente de Federação de Fisiculturismo. Então, nós tivemos preocupação em trazer pessoas que realmente têm a condição técnica de avaliar. Agora, nós trouxemos um treinador de atletas profissionais, ou seja, uma pessoa que sabe entender o que é evolução, que entende o que é prática de evolução, que é o Fabrício Pacholock, que todo mundo conhece. Quantos likes, Gu? 18 mil likes. Falta 2 mil. Daqui a pouco eu vou passar. Quando bater 20 mil likes, eu continuo aqui, pessoal. Cara, eu estou nervoso. E vou adiantar, tá? Fecha pra cardíaco. Vou adiantar. Tá diferente, cara. Tá diferente. Ô, Renato, é legal que o Pacho estava aqui desde o começo vendo, né? Então, ele viu a evolução dos meninos o tempo todo ali. Estava presente. Temos dois que estavam presentes aqui diariamente e dois que não. Dois. Gabriel Zancaneri e Fabrício Pacholock. Mas, olha como nós fomos inteligentes e justos. Nós trouxemos antes o Braulio Pinduca pra fazer um treino com os dois. Pra conhecerem eles. Certo? E fizemos questão de trazer um cara totalmente de fora, pra não ter influência nenhuma, que foi o Gabriel Kaminski. Quantos likes? 20 mil likes. Então, vamos lá. Ganho de volume muscular. Batista, 9. Acriano, 10. Nota 10. Acadêmicos Pacholock. Proporção e simetria. Batista, 9. Acriano, 10. Boa, filho! Valeu, pai. Força. Ganho de força. Batista, 9. Acriano, 10. Ah, moleque! Qualidade muscular. Batista, 10. Acriano, 8. Opa, digitei errado aqui. O Maurício deixando tudo mais tenso. Mais tenso, né? Nossa! 38 pontos. Ponto, filhão! Ponto! Agora o Batista. Boa, vamos. Então, nesse, Acriano, vence. 2 a 1. Por favor, não. Eu tô nervoso. Eu tô nervoso. Conferência, conferência. Volta lá, Maurício, pra o pessoal ver aqui. Perfeito. Mostrando aqui pra galera agora. Eu vou explicar aí. Tá nítido? Tem muita gente aqui comentando. Pô, que votação é essa? Não sei o que lá. Vamos lá. Voltando, por favor, no Braulio Pinduca, Maurício. Pessoal, o que o Braulio... Eu vou te falar o que eu vi. O Júlio discorda ou concorda comigo. O professor Braulio Pinduca, o árbitro central, ele entendeu que houve ganho dos dois considerável. Que o desenho do físico do Batista lhe agradou mais. Que a força do Batista, ele entendeu que foi maior. Ou seja, ele separou o critério genético. E ele entendeu que houve um pouco mais de acúmulo de gordura por parte do Acriano. Já... Eu posso fazer isso porque agora eu não vou mais influenciar o público, entendeu? Por isso que é legal o público votar. Porque senão eu comentando isso, eu poderia influenciar o público. Já o professor Fabício Pacholó, o que ele entendeu, treinador? Ele entendeu que o antes e depois do Batista não foi tão agressivo quanto o do Acriano. Então ele achou a agressividade da evolução muito grande do Acriano. Então por isso que ele levou essas considerações. Por quê? Porque você tem margem para critérios. Se você olhar para uma ótica, você vê algo. Olhar para outra. Por isso que tem que ter mais de uma pessoa. E faz total sentido a nota dos dois árbitros. São duas considerações totalmente plausíveis e explicáveis. Por isso que eu saberia que a diferença seria muito pouca. Sim. Não é diferença gritante. Eu sabia que... Por isso que era importante. Muitas pessoas falam, pô, por que não faz por ponto? Se nós fizéssemos por ponto, vocês não iam conseguir participar. Então a gente tem que somar a pontuação de cada um e transformar. Vamos lá? Próximo. O próximo é o atleta profissional Gabriel Zancanelli. Gabriel Zancanelli. E por que um atleta profissional? Porque um atleta profissional cumpre a jornada. Então a gente precisa entender que eles cumpriram uma jornada por 90 dias. Nada melhor do que um atleta profissional. Ganho de volume muscular. Batista, 8. Acriano, 10. Ah! Boa! Ó, Renatão, tô até derrubando as coisas aqui, cara. Tô nervoso, bicho. Proporção e simetria. Batista, 10. Acriano, 9. Ó, Júlio, vai dar. Ganho de força. Batista, 9. Acriano, 10. Bora! É isso, filho! Qualidade muscular. É agora, hein? Batista, 10. Acriano, 8. Empate. Deu empate. Meu Deus do céu. Deu empate. Neutralizou o voto dele. É, é um ponto pra cada um. Julião? Nossa, cara. Meu coração tá... Renato, eu já sou tiozinho. Estamos com quase 30 mil pessoas ao vivo aqui acompanhando. A bem que eu tomei meu remédio de pressão hoje, cara. Olha lá, galera. Nota do Gabriel Zancanelli. E eu, como apresentador aqui, tenho que me manter neutro, né? Não, e o Zancanelli agora... Se eu torcer pelo meu filho aqui, tô morrendo. Ele deixou pro último agora, pra deixar o negócio mais emocionante, né, Zancanelli? Vamos lá. O último é o treinador de atletas, coach, PHD, especialista em metabolismo, especialista em construção de físico, o professor doutor Gabriel Kaminski. Gabriel Kaminski, que é um treinador de atletas, vários atletas, homens e mulheres, fez parte do comitê de arbitragem. Tá chegando, minha gente. Peraí, Renato. Peraí, antes de ler do... Para, 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 para. Mandei... Mandei aqui pro... Mandei aqui pro Batista se ele pode falar nesse exato momento. Nossa. Porque nesse exato momento, que aí pode ligar pra ele, pra ele estar com a gente nessa hora. Na hora da final. Deixa eu ligar pra ele. Falendo isso aqui, Mauricião. Ó. Vinte pilas. Eita, peraí que eu vou colocar você ali do lado do seu pai ali, o Julião vai te segurar. O lesgueri, lesgueri. E aí, tá assistindo? Tá assistindo? Quantos pontos que tá, Mauricião? E aí, filhote? Tá um calor aí no Rio? Tá um tempuzinho? Ó. Batista. Não tem sol aqui no Rio. Não tem sol aí no Rio. Batista, você tá assistindo a nossa votação? Eu tô assistindo. O que você tá achando? Trinta mil pessoas. Meu, vou ser sincero? Pode empatar, viu, filho? Não, pode empatar. Mas essa porra da simetria, a criada é meu amigo. Daí foi roubo. Roubaram da simetria? Por quê? A simetria do pátio foi um loubo isso. Caralho. A criada é meu amigo. Vai chamar o vá? Foi um loubo. O Pacholaco foi completamente imparcial ali, cara. Meu filho ganhou. Você tá querendo falar o quê? Você tá querendo falar o quê? Você não pode falar mal da arbitragem, não, cara. Você tá achando que você é quem? Você tá falando que eu vou, você tá falando que eu amo, hein? Você tá achando que você é quem, cara? Você não pode falar mal da arbitragem, não. Você não pode falar mal da arbitragem, não. Mas tá tudo bem. Hã. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Vamos passar aqui pro seu pai. Filho, ó, seguinte. Filho, a gente ainda pode empatar. Calma que a gente ainda pode empatar. Meu filho vai ganhar. Eu tenho mais um voto aqui, ó. Eu vou empatar, mas aí foi o meu amigo. Você vai pegar, você vai pegar, você vai pegar o... Você é assimétrico, Batista. Você é assimétrico. Você é assimétrico. Meu filho é mais assimétrico. Pronto. Coloca na frente do Mickey. Assim, do outro lado. Vamos pegar ele de jeito. Deixa quando ele chegar aqui. Ih, pegar meu filho de jeito. Agora vou cantar. Se prepara aqui agora, hein? Trinta mil pessoas ao vivo. Beijo. Beijo. Bom, Mauricião. Porra, coitado. Ele vai ver com um delayzinho do YouTube. Vai demorar um segundo. Gabriel Kaminski, PhD, coach de atletas profissionais, especialista em metabolismo. Ganho de volume muscular. Batista, 10. Acriano, 9. Proporção e simetria. Batista, 10. Acriano, 10. Lembrando que o Batista falou que, por exemplo, ele brincou lá, né? Pô, o Pacholó que me roubou. Gente, eles tiraram medidas. E simetria é você dividir esse lado no meio e essas medidas seriam iguais. Provavelmente, o Pacholó que levou em consideração as medidas para entender a simetria e a proporção do físico. Tá vendo, Batista? Se você não tivesse usado tanto o seu lado direito... Porque, por exemplo, se o árbitro, por exemplo, o que acontece? O que o Pacholó avaliou? Pera aí. Se eu olhar físico mais bonito, aí é um contra o outro. E o que nós sempre dissemos era... Não é o Batista contra o Acriano, tá, gente? Ó, presta atenção. É o Acriano do começo contra o Acriano do final. Porque se não... Cara, se for o Batista versus o Acriano, o Batista ganha todas. Porque o Batista é o mais definido, tem o físico mais bonito, foi o que ganhou mais massa muscular. Entendeu? É evolução. Quem evoluiu mais em ganho de volume muscular? Quem ganhou mais músculo? Quem manteve-se simétrico, ou seja, ganhou volume muscular dos dois lados? Quem ganhou mais força? Mas não é mais força Batista contra o Acriano. É mais força Batista contra o Batista. Acriano versus Acriano. Entenderam? Proporção e simetria. Acriano, 10 e 10. Força, ganho de força. Batista, 8. Acriano, 10. Ah, filho! É agora! É agora! Última nota. 31 mil pessoas ao vivo. Nossa, 29 a 28. E eu vou ter que dar um pulo ali no banheiro, mano. 29 a 28. Caralho, cara... Deus do céu. Carajão Kleber. Filho, fala alguma coisa, filho. Cara, não sei. Dá pra citar meu coração, acho, pelo microfone aqui, mano. Tá foda. 32 mil e 500 pessoas, cara. Filho, tem que ganhar isso, cara. Tem que ganhar isso, velho. O Renato tá nervoso, cara. Tô me sentindo no Big Brother, tá ligado? Vai aparecer a... Eles vão comprar tudo de suco. No Big Brother... No Big Brother aparece o coração do cara, tá ligado? O batimento cardíaco, né? A gente vai pro Olímpia, filho. Menos o Filho, que o Filho que tava... O Filho que era o vampiro do bagulho. Caralho. Vai ser só suco e caldo de cana. Caramba, Renatão. Vou te dar incontinência urinária agora, cara. Bem agora. Faz 10 minutos que ele foi no banheiro. Ô, Renato, antes de ler o último voto... Vamos assistir um último videozinho? Ô, Maurício. Ô, Maurício. Ah, vamos colocar aqui o último trecho. Ah, pelo amor de Deus, Maurício. Caralho, João Kleber aqui, família. Vamos lá, último trecho. Último videozinho. Ô, Júlio, esse aqui foi o dia que você mais gostou, cara. O do hambúrguer? Nossa, Batista. Pronto, meu filho ganhou. Nesse dia, meu filho ganhou. Vai acender a luz ainda. Agora eu sei porque não tô vendo nada. Tô, carequinha. Ih, como foi, carequinha? Tá louco, mano. Como foi, carequinha? Toma aí, pai. Toma aí. Porra essa, mano. Porra essa o quê dele é, pai? Que isso, essa parte, viu? Ô, filho, olha você decepcionando o pai. Como foi? O que que tá acontecendo aqui, Gil? Pai, o que é essa vagabunda aí nessa cama? Boa, filho. Caralho, as bronquelas, três, dois. Ele tá achando que é a Madonna. Quem é a lacraia? Latrela ali na cama. Ele não sabe quem é a lacraia. Vai, lacraia, vai, lacraia. Já viu a lacraia? Ah, essa música eu já... Ah, que isso. Tá parecendo a lacraia? Ô, Gil, a gente veio te acordar aqui, cara. A gente veio te acordar. Filho, acredito. Cara, eu cheguei aqui com essa vagabunda nessa cama aí, cara. Não tem nada. Que isso? Que isso, garoto? Eu tô tocando a Maria Braga. Não, você ronca quando dorme? Que porra é? É, é trator? É, toma no cu, cara. Não. É porque você não tem peso de homem ainda. Você vai roncar. Ah, não, trator só. É, trator? Ah, que porra é essa? Dá uma voltinha aí, deixa eu ver. Dá uma voltinha. Aí, moleque. Vem, mão pra trás. Chega aí. Chega aí, Batista. Vou chegar aí, homem. Ih, agora eu quero ir lá. Batista. Ih, chico. Vai lá, Batista. Não, não, não. Nem vou. Caramba, fodeu. Agora levantou o homem. Agora já era, velho. Agora virou um filme de terror a parada. É, é um filme de terror, irmão. Pode crer, vai pegar, vai pegar. Não, não, não. Tu viu um maluco desse tamanho que eu entrar de tu, eu foda, mano. Olha lá, pompoarista. Foi nesse dia que nós descobrimos que o Batista era pompoarista. Mauricião, chegou a hora. Trinta e duas pessoas. Aí! Gabriel Kaminski, coach de atletas profissionais. Tem que ser igual no samba lá, Renato. Você tá lá na apoteose, como é que os caras falam? Qualidade muscular. Batista, nota nove. Acriano. Tô parecendo aqueles bicheiros da festa de descanso. Nota oito. Puta merda. Empate. 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 Aí! Coloca lá no ponto. De cada um. É isso! Você é o campeão! Filho! 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 Acriano é o campeão. Venceu o desafio 90 dias. Muito bom, meu filho! Pode pegar? É seu cheque. Caralho. Consegui, mãe. Dá um abraço aqui, filhos! Falei pra você que vai ganhar, velho! Muito bom, muito bom! Agora eu vou me investir esse dinheiro, hein? Você vai investir uma parte desse dinheiro. Você vai deixar uma parte do dinheiro lá na Veda. É isso! Já fazer uma conta de investimento lá na Veda pra poder garantir o seu futuro. E o chat? O chat tá na loucura, Maurício? Ah, cara! Que orgulho, chat! Obrigado! Vocês são demais, gente! Agora você tem que abrir seu coração com a galera aí. Queria agradecer o flow. Abre o coração aí. Quem ama, hein, filho? Quem diria, hein? Falei pra você que eu trabalho duro. Porque se não fosse o flow, nada disso ia acontecer. Não teria a oportunidade de estar aqui, de fazer esse projeto. Queria agradecer o Igor, o Jean, a galera. Minha mãe também, que é a pessoa mais forte que eu conheço. Sempre me espelhei nela. Meu pai também. Beijo, Júlia. Minha irmã. Olha, olha pra câmera. Banda um beijão pra sua mãe. Ela merece, vai. Beijo, mãe. Você acreditava que você ia ganhar, filho? Nunca se... Sei lá. Eu achava muito acirrado. Acho que era pau a pau ali. Porque todo lugar, tipo, que tinha enquete nas outras lives antigas, era pau a pau. Tipo, não tinha como saber. Tá contente? Pô, caralho. Passa todo um filme na cabeça ali. Como é que sua mãe deve estar se sentindo? Eu queria ver a cara dela agora, hein? Deixa eu ligar pra ela aqui. Ver se você consegue falar com ela. Ver se você consegue falar com ela. Nossa, cara, que da hora, velho. Que da hora, mano. Atende, hein? Atende. Qual que é o nome dela? Rizoneide. Rizoneide. Atende, Rizoneide. Vamos sorrir junto. Oi? Tá vendo a live aí? Parabéns. Ganhei. Eu ganhei, mãe. Obrigado. Tem uma galera lá, hein? Ó. Parabéns pelo filho especial, incrível e maravilhoso que você tem. Viu, querida? Tá feliz? Ele disse que ele fez muito disso pela senhora. Que você é a mulher mais forte que ele conhece. Amém. Agradeço de coração a vocês. Muito feliz. Muito feliz. Ó aqui, ó, o Julião, aqui, ó. Rizoneide, tudo bem, minha querida? Oi. Primeiramente, agradecer a Deus e vocês. Olha, foi muito bom trabalhar com seu filho. Eu até chamo ele aqui de filho brincando sempre, com muito respeito. Eu sei a história dele, é de vocês. E tá aqui participando dessa vitória pessoal dele, dentro desse projeto, é muito importante pro crescimento do seu filho e pro crescimento de todo mundo que tá acompanhando esse vídeo aqui, que se inspirou na história, tanto do Batista quanto do Acreano. Então, é muito importante a criação que você deu pra ele, porque eu tenho certeza que com a criação que você deu, você formou um homem forte e que aqui ele vai ser forjado na academia pra se tornar mais forte ainda e trazer mais orgulho pra sua família, que ela merece demais isso. Tá bom? Agradeço, agradeço demais. Primeiramente, a Deus, o autor, né, que a gente sempre fala, o autor foi em primeiro lugar e vocês também, pela oportunidade que deram pra ele. Olha aí. Olha aí, uma partecinha do dinheiro vai pra vocês aí pra ajudar, ele prometeu desde o começo daí, ele vai cumprir. Pode ter certeza que nós aqui todos estamos felizes, estamos felizes e o público também. É muito bom poder participar de tudo isso, tá bom? Um beijão, dona Risonede. Só tenho que agradecer a vocês, tá bem? É, eu quero mandar um abraço também pro Batista, que ele também é um menino de ouro. Um abraço pro Batista também, viu, Batista é um guerreiro, um moleque que é guerreiro. Beijo. Tchau. Tchau. Mauricião, lindo relato da mãe do Macriano. Puta que da hora, cara. Vamos só mostrar aqui, por favor, a última súmula, cumprindo a regra ali que nós havíamos combinado. Julião, confere lá, por favor, com os votos do Caminhos pra ver se tá tudo certo. Volta lá pra mim, Maurício, se você consegue. Peraí. Ó, ganho de volume muscular, Batista 10, Acriano 9. Proporção e simetria, Batista 10, Acriano 10. Força, Batista 8, Acriano 10. E último, qualidade muscular, Batista 9 e Acriano 8. Mauricião, volta na pontuação pra mim, por favor. Cara, sabe quem escolheu a vitória? O público. O público. Foi o público. Pela arbitragem deu empate. Pela arbitragem deu empate. Cara, sabe o que é mais louco? Nenhum árbitro viu a votação do outro. Nenhum árbitro conversou depois sobre a votação. E eles, sem querer, empataram. Mas o público escolheu você, Acriano. Na verdade, quem te deu a vitória foi o público, cara. Pela arbitragem foi empate. Sim. Então, agradece o público aí. Obrigado, gente. Toda essa energia positiva que vocês me passaram. Quando encontro a galera na rua, quando vocês mandam mensagem pra mim. Tipo, é uma parada que sempre me motiva muito também. Tipo, fico muito feliz de poder, tipo, cativar, tipo, motivar uma galera a ir pra academia. Tipo, é algo que me motiva cada dia mais também. Tipo, agradeço a vocês. Acri, dá uma olhadinha aí no seu WhatsApp. Caralho. Tá na conta, filho. Já foi o Pix? Foi. Não, cuidado que tem os dados. Não, tá cheio de coisa aqui. Tem os dados, tem os dados. Mas chegou o Pix aqui. Mas já tá com os 20 mil na conta? Sim, senhor. Parece que Cariene Bag Corporation é rápido. Rápido, rápido. Rápido, rápido. Express, velho. Express, velho. Então, dinheiro já tá na conta do Acriano. Ué, cestou, Acriano. Bora gastar esse... Cestou, hein, cara. É boa, filho. Já cestou aqui, já, Acriano. Tchau, tchau.